Bem amigos da rede YouTube, galerinha apaixonada por ferramentas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de qualquer coisa, eu peço que vocês me dêem essa oportunidade aí, se inscrevendo no canal, deixando um like e um comentário, pois isso é muito importante e não custa nada a vocês. E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Inclusive, um monte de vocês me pedem esse tipo de vídeo, até porque outros canais também fazem. Então, bora para o computador, que eu vou mostrar a vocês uma avalanche de preços baixos. Vem comigo! Então, pessoal, vamos para o nosso show de promoções no Assis Shop. Pessoal, brincadeiras à parte, não sou patrocinado por nenhuma loja dessas, nenhum site, bem que eu queria ser. É apenas com o intuito de ajudar vocês. Produtinho bom, bonito e barato. Obviamente, alguma coisa vocês vão ter que dar uma pesquisadinha a mais, mas pelo que eu pesquisei aqui, é o que tem de mais barato, tá? E a maioria dos preços que eu vou mostrar aqui tem que considerar o frete junto, tá? Feria isso. E o nosso primeiro item que eu tenho aqui é na loja do mecânico, alicate decapador e crimpador de fios, 8 polegadas da Gross, R$82,00, pessoal. Muito barato. E nesse tipo de alicate, por esse preço com qualidade mínima, esse aqui é o melhor que tem. Vamos para o segundo produto. Pessoal, esse aqui é imperdível. Inclusive, eu mostrei lá nos vídeos do Paraguai uma linha bem grande da Deco, inclusive com essa chave de impacto. R$589,00, completinha na loja do mecânico. Bora lá, pessoal. Carregadorzinho, bivolt e tudo. Essa aí logo, logo vai ter vídeo no canal. E algum desses produtos que eu estou mostrando agora, eu comprei, alguns já chegaram, outros estão chegando. Alguma coisa eu vou conseguir fazer vídeo, outras não, mas vão comentando aí e eu trago os vídeos para vocês. O nosso terceiro produto é a parafusadeira mais topzona da Deco. Essa aqui tem vídeo no canal. O preço não está bom assim, mas eu vou mostrar o pulo do gato a vocês. Pois a irmã dela de loja, no caso a Forte G, é a mesma Deco, custando praticamente a metade do preço. Botei só para mostrar para vocês. Ela é bem boa, tem vídeo no canal, porém por esse preço aqui, eu não recomendo. O próximo produto, para mim, muito bom o preço. Lembrando que a maioria desses produtos que eu estou mostrando para vocês aqui são produtos low cost. Bom, bonito e barato. Não é o produto prêmio, não é o de topo, nem nada do tipo. Parafusadeirinha Deco, R$159,00, pessoal. Muito boa, eu já tive uma dessa. Essa aqui é lançamento da Deco, R$130,00, pessoal. Muito barato. Essa aqui tem bateria fixa, carregadorzinho bivolt, e olha como é que funcionam os modos de ajuste dela, pessoal. Por um botãozinho, olha que legal. Eu acho até que é um controle eletrônico. R$129,00 pila. Aqui, pessoal, essa aqui é a mesma Deco, porém na roupagem da Forte G. R$449,00, essa aqui é a versão completona. E aí, vale a pena ou não? Essa aqui é lógico que eu não perdi a promoção, comprei uma e está chegando. Pessoal, é muita promoção. Muita mesmo. Aqui, outra versão um pouquinho mais barata, em vez de carregador e estação, é aquele carregador econômico por plugue. Porém, o produto em si é o mesmo, R$429,00. Só para deixar claro, tudo o que vocês viram no vídeo da Deco vai acontecer no da Forte G. É o mesmo produto. Para quem quer duas ferramentinhas boas, uma parafusadeira e furadeira convencional, e uma parafusadeira de impacto com fio, pessoal. R$349,00, esse valor é o do combo, das duas junto. Aqui é o mesmo combo, porém custa R$100,00 a mais, se não me engano, R$429,00. R$429,00, porém aqui as duas são a bateria, aí é melhor ainda. Essa aqui talvez seja a parafusadeira mais forte que a Forte G tem, porém essa é bem grandona, pesadona, é bem trambolhona, aliás. Tem vídeo no canal, porém é motor com escovas. Eu ainda ficaria com o motor BL. Olha o precinho, pessoal, R$299,00, parafusadeira de impacto da Forte G. 12V, bateria cluster. E esse aqui é lançamento. Para quem não sabe, a loja do mecânico é a dona da LIT, da Forte G, exclusividade da Deco no Brasil. Eles lançaram uma linha de ferramentas para eletricista da Forte G. Aqui a gente tem um alicate universal. Olha o precinho, R$56,00. Mas acalma que eu tenho uma opção melhor do que ele ainda. Aí, pessoal, para mim, uma das melhores opções de alicate bom, bonito e barato, um alicate universal combinado da marca Gross. R$59,00. Esse aqui eu comprei e já chegou. Um detalhe peculiar que vale a pena comentar. Muita gente diz que é de alta alavancagem por conta do pino, mas a marca não qualifica como alta alavancagem. E, sendo bem sincero, para mim, não é, porque nos testes aqui, como alta alavancagem, ele é bem fraco. Como alicate convencional, com algumas melhorias, ele é muito bom. Então, quer um alicate convencional com melhorias? Vale muito a pena. Quer uma alta alavancagem, não compra que não é. Pelo menos os testes mostram que não é. Mas, enfim, o alicate é muito bom e barato. R$59,00 também. E, pessoal, se a gente reparar aqui, tem um contador, ó, que está dizendo que o produto tem tantas horas ou dias para acabar. Então, tem que ser bem rápido. Aqui temos o estilete da Gross, eu até estou procurando ele, porque eu tenho esse estilete aqui, muito barato também, bem topzinho. Eles lançaram o modelo mais atual, mas daí custa um pouco mais. Esse aqui é bem bom, é bem robusto. Pessoal, cerejinha do bolo, esse aqui é a terceira geração de bit da Gross. A primeira geração tem vídeo no canal, a segunda geração também tem vídeo no canal. E esse terceiro eu comprei 10 unidades do PH2. Já já está chegando aqui ao PH1. E esse valor aqui, pessoal, é para 10 unidades. 26 pila. O bit da Gross sempre foi bom, bonito e muito barato, né, pessoal? É, aqui, ó, esse aqui já está comigo. Deixa eu achar ele aqui, segura aí. Deixa eu ver onde é que está o bicho. Pessoal, esse alicate da Wunder é por R$79,00 no site da FG. Se comprar lá, consegue comprar por um pouquinho menos. E se comprar no site, tem que considerar o frete. Esse alicate também, pessoal, é um alicate multifunção. Além de ser tipo um alicate convencional, isolado, ele também tem a função de crimpar. Está aqui o bicho, pessoal. Eu achei bem bonito, tá? Não achei nada de ruim nele. Novamente, igual o da Gross, igual o da Forte G, entra como um produto mais de entrada, tá? Se realmente vocês querem algo com mais preciosismo, tem que partir para marcas mais renomadas. Aqui a gente tem três tamanhos de crimpador. E como eu falei, é um alicate multifunção. Alicate universal com crimpador. Tem três tamanhos de crimpagem. Esse já é no site da FG. Elementas Gerais. Pessoal, alicate da Delupo. Alicate decapador também muito bom, já naquele formato pistola. Esse alicate eu não achei sendo vendido em muitas lojas e o preço disparado melhor é o da Delupo, do nosso amigo Marcelão. Esse aqui, inclusive, eu comprei na minha visita lá com ele. Está aqui o bicho. Topzera, né, pessoal? Para que pagar um valor exorbitante numa marca mais premium se podemos ter um bom, bonito e barato da Gross por R$140,00? E esse aqui, para mim, é novidade. Não tinha visto nada ainda dessa marca nesse tipo de produto. Pessoal, alicate universal VDE ou isolado, tanto faz o nome, da Chaperine. Alguém já tinha visto? E bem barato, R$59,00, pessoal. Muito barato. Bom, minha coleção vai ficar recheada. Aqui, mais outra novidade. Esse aqui também é um alicate multifunção. Esse aqui da Forte G, pessoal. R$63,00. Não vou mentir para vocês. O preço subiu, tá? Estava R$56,00. Acabou de subir. Agora está R$64,00. Se alguém for um pouquinho mais guloso, compra o trio. Aqui a gente consegue comprar os três modelos por R$156,00. Aqui, outro que eu achei bem bacana. Esse aqui é um isolado da MTX. R$66,00, pessoal. Esse aqui é isolado. Pelo que eu estou vendo no cabo ali, ele segue todos os certificados, registros e normas, tal, 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 tal. Aqui a gente já está no site da Leroy Merlin. Quero mostrar para vocês as chaves isoladas da Dexter. Olha o preço daqui, pessoal. Muito barato, muito barato mesmo. Olha aí, baratinho. O que mais que eu tenho aqui? As chaves da Dexter estão aqui. Comprei algumas para vocês não dizer que eu estou mostrando coisas que eu não compro. Está aqui as chaves. Aqui tem duas. Peguei uma de cada. Uma Philips e uma Fenda. Muito bonita. Esse aqui não é novidade para ninguém. Eu fiz vídeo no canal. Inclusive, quem quiser assistir, eu recomendo que assista. Chavezinha Catraken T topzera com 48 peças, pessoal. Um kit muito bom para quem é novato, para quem está iniciando, para quem não tem muito bit. E os bits dá para usar na parafusadeira ainda. Catraken T com ajuste telescópico da AST. Tem um vídeo bem completo no canal. Vale a pena assistir. R$89,00. E se comprar lá na loja, consegue pagar um pouquinho menos, tá? Inclusive, usando o cupom ASSIS10. Porém, vai ser nas lojas físicas de Porto Alegre esse cupom, tá? Aqui é a chave isolada. Essa aqui é Fenda. Olha o preço, pessoal. Muito barato. Não, eu até vou pegar para vocês olharem aqui. R$17,00 a chave. Eu paguei R$100,00 em cada uma da VURT. R$100,00. Só para a gente entender, paguei R$100,00 em cada uma da VURT. E olha, comparando ela lado a lado com a da Dexter, não vi muita diferença. R$17,00 da Dexter e R$100,00 da VURT. Uma chave da VURT, a gente compra um kit da Dexter. Essa aqui é a Fenda, R$17,00. Aqui é outra Fenda, R$15,00. E que nem eu mostrei lá no início, tem a que vocês quiserem. Fenda, Philips, de PH1, PH2. É só escolher. É mais ou menos nessa faixa de preço. Esse aqui eu comprei, porém fiquei com preguiça de achar. Esse aqui eu comprei e marquei de retirar lá na loja, naqueles armários que eles chamam de locker. A gente vai lá com o código do produto, com o código da compra. Digita no painel digital e o locker abre e solta o alicatinho para casa. Hoje, o preço dele continua bom para R$89,00. Eu paguei R$69,00 no meu. R$69,00 pilinha. Mas R$89,00 ainda está bom. Esse aqui eu comprei também na loja física da Leroy. Está aqui o bicho. Olha, pessoal, muito barato. R$21,90. Se não me engano, eu paguei R$19,00 e pouco, porque dá para fazer um show com os vendedores. Esse aqui eu tenho coleção. Tenho da Laoa, tenho da Beta, tenho da Sata, enfim, da King Tony. É tudo igual. Tudo igual. Esse aqui é R$21,00. É a mesma coisa do que eu paguei da Beta lá de R$200,00 e poucos reais. Então é tudo igual, sem exagero algum. Claro que é um decapador para fios mais finos, mas ajuda muito. Esse aqui eu comprei também. Pessoal, é uma pena, tá? Eu demorei um pouco para vir aqui produzir o vídeo. Tem preços que subiram um pouquinho. Mas, enfim, ainda está barato. Por R$98,00 ele estava por R$88,00. Esse aqui é o isolado da King Tony, pessoal. Isolado da King Tony. Também comprei um. Acabou de chegar. Vale muito a pena. Esse aqui já é uma ferramenta bem mais profissional, né? Para o ser isolado. Aqui o site do nosso parceirão da Dry Story. Tem bastante produto da Uesco. Inclusive, eles estão fazendo alguns ajustes no site. E muita coisa ainda não foi atualizado. Primeiramente, o destaque é para a nova serra circular da Uesco. A bateria. Modelo novo, bem bonitona. E também a nova chave de impacto deles. Bonitona, muito barata também. Uma pena não estar disponível no site. Olha aqui alguns preços super baixos, pessoal. Uma ótima marca de entrada também. Aqui não está aparecendo a foto, mas é a serra Tico-Tico, a bateria. Aqui ela, R$284,00. Muito barato. A Tico-Tico tem vídeo no canal, para quem quiser assistir. Pessoal, olha o martelete. Versão corpo, igual a Tico-Tico. R$584,00, pessoal. Muito barato. O martelete novo BL deles também. Com função quebrar. E aqui, o último produto que eu mostro para vocês. A esmerilhadeira deles. R$4,00, R$2,00, R$3,00. Muito barato também a bateria. Baratinho, pessoal. E, pessoal, fora isso, eu podia mostrar muitas coisas para vocês. Mas aí, eu acho que o vídeo vai ficar longo. Tem essa chavezinha aqui do AliExpress, que às vezes está R$40,00 e poucos reais. Às vezes está R$60,00 e poucos. Não fui taxado. Work Pro, muito bonitona. Poderia mostrar. Poderia mostrar esse Channel Lock aqui. O alicatinho bomba d'água de 6,5 polegadas por R$60,00 e poucos reais no Amazon. E aí, ele tem maiores ali. Se não me engano, o maiorzão que tem ali está custando, acho que R$120,00. Tudo com frete grátis e eu não fui taxado. Essa sata aqui em várias lojas, incluindo o Mercado Livre. A sata tipo Bosch Go, R$150,00. Esse clássico aqui já é de um amigão do grupo, que é um colecionador e vende muito produto novo, que ele compra lote de fora. Se não me engano, esse aqui está custando R$40,00 no Mercado Livre. É um GEDORI clássico, vintage. Olha aqui, pessoal. Que bonitão. Zeradinho, R$40,00. Já esse aqui é da DREBO, que também é da GEDORI. Esse aqui, R$20,00 e poucos reais. Pessoal, muito barato, muito barato. Inclusive, esse aqui eu comprei dele. É um pouco mais caro, é um alicate mais sofisticado. Mas esse aqui é bem bonitão, inclusive com crimpador, da Toulsen, que é lá do Paraguai. Mas, por fim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se alguém quiser participar dos grupos do canal no WhatsApp, vai ficar fixado no primeiro comentário o link convite. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!